Agentes da Polícia Civil e Militar reforçaram a segurança em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste sábado. O bairro que vem registrando um aumento nos índices de roubos e de furtos. Ontem, o homem acusado de agredir e roubar um comerciante da região foi preso na Baixa da Fluminense. E o repórter Rodrigo Monteiro tem os detalhes pra gente. O homem que foi preso pela polícia foi identificado como Vitor Hugo Oliveira Jobim. Ele tem 22 anos e estava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na casa da família. Ele não resistiu à prisão de acordo com a Polícia Civil aqui do Rio. Os policiais conseguiram chegar até Vitor Hugo depois de cruzar informações com o sistema de inteligência da polícia. As informações que foram repassadas ao Disque Denúncia, através de populares, através das pessoas, foram fundamentais para que a polícia conseguisse localizá-lo. Ele foi levado para a cidade da polícia, que fica na Zona Norte, está preso, está respondendo pelo crime de latrocínio tentado, que é quando comete o crime e a vítima corre risco de vida. E também tem os seus pertences roubados, furtados. A justiça decretou a prisão temporária dele por pelo menos 30 dias. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Vitor Hugo disse em depoimento que não imaginava que fosse causar toda essa repercussão. A polícia também ouviu ontem, durante os depoimentos na delegacia de Copacabana, algumas pessoas envolvidas nos grupos dos justiceiros. A polícia ouviu um professor de artes marciais e também um homem, identificado como William Correa, que aparece naquelas imagens, nos primeiros vídeos, convocando as pessoas a virem para as ruas para procurar esses criminosos, esses suspeitos. As investigações continuam.